Felipe Neto se esforça na defesa a Maduro. Enquanto isso, Gleice aproveita para fazer propaganda do chavista. A esquerda fica confusa ao ver que Joe Biden irá reconhecer Guaidó como presidente da Venezuela. E claro que essa história não é tão simples como vem tratando a mídia. Meu nome é Marcelo Pontes e este é o Verdade Política. Nesse vídeo, vamos descobrir que a propaganda comunista nunca foi abandonada e continua presente na política. O secretário de Estado de Joe Biden, Antony Blinken, afirmou durante sabatina com senadores que o novo governo deve continuar a reconhecer Juan Guaidó como presidente da Venezuela. E ainda reforçou. Nós precisamos de uma política mais efetiva para restaurar a democracia do país. Começando com eleições livres e justas. Muitas pessoas da esquerda que apoiam Biden ficaram confusas. Já que a propaganda comunista rolou a solta nos últimos dias em defesa a Maduro. Inclusive, Gleice Hoffman recebeu funcionários de Maduro na embaixada do PT para fazer propaganda do governo chavista. Apesar das agências de checagem se esforçarem na defesa a Maduro, essa história do oxigênio precisa ser revista. Afinal, no dia 15, a história era bem diferente. O presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, orientou que sua diplomacia atendesse ao pedido do governo do Amazonas para liberar uma carga de oxigênio hospitalar da White Martins produzida no país. Lembrando que uma ditadura, tudo é do ditador. Até o oxigênio de empresas privadas. Mas esse é o poder da propaganda comunista. Após acabar com o próprio ar, eles oferecem em doses homeopáticas. Assim, a massa popular pode ser controlada. Stalin, um dos grandes homicidas da história, era vendido assim, carregando o bebê com flores brancas da paz. Ludwig von Mises havia percebido isso e ofereceu como solução. A humanidade precisa, antes de tudo, se libertar da submissão a eslogans absurdos e voltar a confiar na sensatez da razão. Um dos grandes influenciadores que não conhece a sensatez, muito menos a razão, é Felipe Neto. No Twitter, ele afirmou. Já temos o primeiro grande erro de Joe Biden. Ele vai reconhecer o golpista Guaidó como líder da Venezuela. Sou profundo crítico de Maduro, mas não é assim que as coisas são resolvidas. Quando ele afirma que é um profundo crítico a Maduro, é um eufemismo, já que seu discurso no passado é um contraste que dói os olhos. Maduro é um ditador fascínora e sanguinário, que precisa ser destituído de todo o poder. Qualquer passado de pano para esse ditador desgraçado deve ser vista com todo repúdio. Não interessa seu motivo. Defender Maduro é coisa de criminoso. A fraude na Venezuela já é algo bem documentado. E só um louco falaria em democracia na Venezuela. No Twitter, Maduro pediu retificação ao novo governo. Peço uma retificação profunda e completa ao novo governo dos Estados Unidos, para acabar com a demonização da Revolução Bolivariana, um produto das políticas extremistas e supremacistas de Trump. Defendemos um novo começo nas relações bilaterais. Agora, a grande pergunta é, por que Biden reconheceu Juan Guaidó? E a resposta é bem simples. Ele não possui outra alternativa. Autoridades federais em Washington, Nova York e Flórida, após uma longa investigação, encontrou provas de ligação de Maduro com o narcotráfico. Por este motivo, o líder chavista foi indiciado por narcotráfico nos Estados Unidos, o que mudou as diretrizes do governo americano. O decreto, agora, é restabelecer a democracia na Venezuela. Segundo o secretário de Justiça da época, William Barr, 250 toneladas de cocaína foram enviadas a solo americano, sob proteção do governo venezuelano. Eles são acusados de terem participado de uma associação criminosa que envolve uma organização terrorista extremamente violenta, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e de um esforço para inundar os Estados Unidos com cocaína. Além disso, os Estados Unidos ofereceram 15 milhões de dólares por informações que levariam à prisão de Nicolas Maduro. O braço direito de Maduro, o presidente da Assembleia Constituinte de Osdá do Cabelo, também teve sua cabeça a prêmio, 10 milhões de dólares. Por seu peso na esfera jurídica, Biden não teve outra opção a não ser acatar a decisão de reconhecer Guaidó como presidente da Venezuela. E contrariando a torcida do influenciador Felipe Neto, o Parlamento Europeu pediu que a União Europeia reconheça Guaidó como presidente interino da Venezuela. Além disso, a própria ONU apontou Maduro e seus ministros como responsáveis por crimes contra a humanidade. Porém, é claro que a visão de Biden sobre Maduro é diferente. Uma visão excêntrica como ele. Na cerimônia de posse da presidente Dilma Rousseff, Maduro pediu respeito aos Estados Unidos. E Biden disparou. Se eu tivesse a sua cabeleira, seria presidente dos Estados Unidos. Ambos caíram na gargalhada. Será que essa frase foi um presságio? Um paralelo que representa as verdadeiras intenções dos democratas? Comandar um país sem oposição? Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o nosso canal Verdade Política. Então, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Clique no sininho para você receber as notificações. 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 Obrigado.